A saída para o feriado de Fidados começou com o movimento tranquilo na rodoviária de Londrina, mas a expectativa é de aumento no número de passageiros ao longo do dia, né? Por isso, é preciso chegar com uma antecedência para não perder a viagem. Mala para um lado, bagagem para o outro. Tem gente que vem de longe para visitar a família. A Regiane partiu com o filho de Lajeado, no Rio Grande do Sul, mas ainda tem estrada pela frente. É em Santa Amélia, Paraná, que eu venho, que eu vou ainda, né? A dona Maria Aparecida também estava indo visitar os parentes e precisou fazer uma escala em Londrina. Estou indo viajar, estou indo. Você aproveita o feriado? Vou aproveitar. Para onde você está indo? Para Limeira. Até o dia 5 de novembro, a rodoviária de Londrina espera receber mais de 38 mil passageiros por conta do feriado de Fidados. A expectativa é que passe aqui do dia 1º até o dia 6º aqui no terminal rodoviário em torno de 38 mil e 300 passageiros aqui no terminal. Entre embarque, desembarque, trânsito e turismo, né? Essa é a expectativa, um aumento mais ou menos de 15%. Para suprir a necessidade, cerca de 150 ônibus extras serão colocados nas linhas. A maioria das pessoas que passa pela rodoviária de Londrina tem como destino o interior de São Paulo, também o litoral do Paraná e de Santa Catarina. A direção orienta ainda sobre os cuidados que os passageiros precisam ter na hora da viagem. Nós pedimos para que chegue com antecedência de pelo menos uma hora no terminal rodoviário, fique próximo ao portão de embarque, esteja portando o documento com foto. Crianças menores de 16 anos acompanhadas dos pais, precisa tirar autorização no cartório, coloque identificação nas suas bagagens, procure ficar próximo realmente ao portão de embarque. Quem vai precisar trabalhar ou estudar, é bom que compre já passagem com antecedência de ida e volta para não ter nenhum tipo de problema. Entrando no mês de novembro, a rodoviária de Londrina já está se preparando para o movimento do final de ano. Agora a gente já começa a pensar no final de ano, nós temos o Natal e o Ano Novo, e a expectativa é que aumente bastante a movimentação aqui no terminal rodoviário.